Os sem teto entraram na área do GTA no Aeroclube e tentaram se manifestar próximos ao governador. Mas policiais impediram. A gente tem que trabalhar de forma presentiva, a gente não pode ocorrer, esperar que o fato ocorra para que se tenha a resposta. Quando se coloca em risco eles e o transporte aéreo, não se pode. O limite para fora, a área interna do Aeroclube não é permitida. O grupo pediu casas à distância. Nós estamos tentando marcar uma audiência com o governo do estado e infelizmente eles não querem nos atender. A secretaria atendeu? Não, só o secretário de articulação política, Chico Buxinho, mas sem nenhum poder de decisão. Diz que dependia do governo, se o governo atendesse da Prefeitura Municipal de Socorro e ninguém quer falar com o pessoal do movimento, que são 1.600 famílias que estão sem teto e que reivindicam a moradeia popular. Não, é verdade. Eu negociei em nome do governador, tive duas reuniões antes da desocupação. Ontem passei o dia todo lá, eu sou representante do governador, sou secretário de articulação política. Se eles querem negociar diretamente com o governador, aí é outra discussão. Mas que o governo negociou, dialogou, dialogou. Em nota, a Prefeitura de Socorro jogou problema para o estado, afirmando que não tem cadastro de famílias. Como é que vai ficar a situação desse povo aí? Mas não existe. A Prefeitura de Socorro precisa conhecer, saber que o território, quem manda no território é o município. Que a responsabilidade constitucional do uso do solo urbano é do município. Então, a Prefeitura de Socorro precisa saber o seu papel, que acho que não está sabendo corretamente.